A Côlito Vigária Aileu Há o Acampamento e a Parroquia Líquidoê Há de celebra-louro em São Tarcísio Né besa imã rei em Bá Côlito Sira Amo Parroquia Nossa Senhora do Carmo Líquidoê Kim Min Johassan Paula Deden Acampamento neha lau o compromisso Atua Cônei Tusira Bele Moristuir la lau São Tarcísio Nian Há de fermetin bá marroma que nos servilitar Há o laran tomat A Côlito Sira Bele Moristuir la lau São Tarcísio União de servir altar Noema Selo Há de naran completo Petronilla Fidelia Rosario Lobato Há o si acólitos Vigária Aileu Nosí para o que dare Há o sentimento que engira envolve a grupo de acólitos Nese juventude sinto orgulho de tebe Tamba velha vontade Nevema que flexibil tebe Há o sinto orgulho de tebe Padre Sira Há o sinto orgulho de tebe Há também, o acampamento realiza o atividade de Sirhanes, com a informação que se amam, sejam, que não sejam bem, incluem a cultura. O acampamento é o Halao durante o Loro Tolo, o total acolhido de Ramutu Atos Tolo Resin, composto de Rússia Parroquia Laulara, São Pedro no São Paulo, Aileu, São José Operário Remesio, São Francisco Xavier Dare, no Nossa Senhora do Carmo, Líquidoe. Rússia Município Aileu, Tomás Saldanha, RDT.